Música Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto, vir ao piso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade, fazer o que quiser E matar minhas saudades da cumprinha com cartério Vou na estação das tocas Vou ver o rapar do estádio Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no Mangal das Garças Vou no Forte do Presépio E depois no Ponte do Açaria eu quero é me divertir Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto, vir ao piso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade, fazer o que quiser E matar minhas saudades da cumprinha com café Eu vou na estação das tocas Vou ver o rapar do estádio Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no Mangal das Garças Vou no Forte do Presépio E depois no Ponte do Açaria eu quero é me divertir Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Outro Apostando pra ler e bipartite Esaíamos ese Veja